Olá, Vivian Mazeu aqui. Olha, a escola que você trabalha pode não estar acreditando no seu profissionalismo e você nem percebeu isso. Vivian, mas como assim? Fica comigo até o final que eu vou te explicar. Um dos instrumentos mais fáceis de ter na mão hoje em dia, mais rápidos de ser acessados, instrumento tecnológico, é o celular. Pois é, quase todas as pessoas têm um celular ali na mão a qualquer momento, em qualquer situação. Pois bem, dentro das nossas diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, no artigo 9º, parágrafo 12, a gente vê o seguinte, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e recursos tecnológicos e midiáticos. Pois é, isso nos documentos das diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. Qual é um instrumento tecnológico que a gente possa fazer isso que está dizendo aqui na lei, né? Então, gravar, máquina fotográfica e outros recursos tecnológicos. Qual é o mais acessível que a gente tem? É o celular. E o que normalmente as escolas fazem? É proibido o uso do celular. Então, o professor não pode levar o celular para a sala de aula, o professor tem que deixar o celular no armário, só vai lá na hora do almoço, às vezes nem isso, aquele medo do celular. E quando você vai conversar com a gestão, normalmente, o que eles falam, né? O que eles alegam é que o celular vai distrair o professor, que o professor vai ficar numa rede social, vai ficar num aplicativo de mensagem e vai acabar não fazendo o seu trabalho, vai acabar dispersando do seu trabalho. Ora, nós não estamos falando dos bebês, das crianças estarem com o celular. Nós estamos falando do professor. A escola, com esse tipo de argumento, a gestão com esse tipo de argumento, ela está dizendo que ela precisa blindar o professor, ela precisa colocar regras e limites, porque o professor, por si só, ele não é capaz de colocar os seus próprios limites. Ele não é capaz de cumprir as regras se ele tiver essa liberdade do seu próprio aparelho na sua mão. Eu, particularmente, gente, acho isso um absurdo. Acho um absurdo, porque se você não confia no professor, não contrata aquele professor. Se aquele professor não está trabalhando legal com aquele instrumento ou com o celular, você pode dar uma advertência, conversar, suspender, enfim. Toma a atitude necessária com determinada pessoa, mas não leva para a categoria professor, que vai se distrair, que vai deixar a criança, que não vai fazer o seu trabalho, porque isso não é verdade. O professor é um profissional competente, um profissional que sabe do seu trabalho e da sua missão na educação e ele não vai deixar de fazer o seu trabalho se ele tiver com o celular dele. Muito pelo contrário. No celular, hoje em dia, a gente tem vários recursos super úteis e que, de fato, o professor precisa, garantidos por lei. Olha só, a lanterna do celular é um excelente instrumento para brincar com as crianças quando não se tem um outro tipo de lanterna na escola. A pilha ou a dínamo, a lanterna do celular, ela pode fazer esse papel, fazer várias atividades com as crianças, utilizando a lanterna. Um outro recurso que o professor pode utilizar é, de repente, mostrar alguma coisa para a criança. Uma outra criança fala, sei lá, o macaco ou o tigre ou a lontra, vamos pegar uns animais mais difíceis, né? De repente, uma lontra, uma foca, que talvez não sejam tão conhecidos, e a outra criança fica... E aí, antigamente, como a gente fazia? A gente ia tentar explicar para a criança e a criança ia continuar não sabendo o que era aquilo. Hoje em dia, você pega o celular, você coloca a foto lá e você mostra para a criança. A criança não vai estar com acesso à tela, você não vai estar perdendo tempo. Pelo contrário, você vai levar aquele conhecimento, você vai mostrar aquilo do qual a criança teve curiosidade. É uma forma muito rápida, muito prática. Não vai deixar aquilo na cabeça da criança por dias, ou até você conseguir encontrar numa revista, num jornal, aquilo. Não! Tá na paula da mão. A gente pode resolver isso na hora. De repente, a cor de um animal, a criança fala, ai, eu acho que é azul. A outra fala, eu acho que é marrom. A outra fala, acho que é não sei o quê. De repente, você pesquisa e você fala, olha as possibilidades. Sei lá, cavalo. Então, tem preto, tem marrom, tem branco. Né? Então, sabe? Informações que estão muito na palma da mão e que a gente deixa de utilizar por essas medidas que não fazem o menor sentido. Que só desmerecem a pessoa professor, acreditando que ele não vai saber lidar com aquele instrumento. E por fim, e não menos importante, a questão dos registros de foto e vídeo na escola, que são fundamentais, que são necessários pra avaliação, que são os melhores instrumentos de avaliação que a gente tem na educação infantil, que são garantidos aqui, que tá na lei, que o professor tem que fazer, tem que filmar, tem que fotografar. Algumas escolas até disponibilizam uma máquina fotográfica ou outro tipo de filmadora. Ótimo! Melhor do que não ter. Mas algumas escolas acabam deixando de fazer esse trabalho rico da filmagem, da foto, simplesmente porque não permitem que o professor entre com o celular e aí a coordenadora que vai ou uma outra pessoa vai passar na sala e esse dia nunca chega e ela não vem. E claro que ela nunca vai chegar lá no momento exato que tá acontecendo alguma coisa, no momento que a professora percebe aquele insight das crianças e quer registrar, e quer filmar e quer fotografar, não dá pra coordenadora imaginar qual vai ser essa hora e chega lá. Então por que não? Por que não? Essa ferramenta riquíssima na mão do professor dentro da sala de aula. Viva, mas vai ter professor que não vai saber lidar, vai ter professor que vai ficar lá, ó, e não vai fazer o seu trabalho. Ok, mas tem professor que já fica conversando com o coleguinha do lado, que já fica se fingindo de morto quando as crianças estão precisando, precisando, independente do celular. Então o problema não é o aparelho em si, o problema é a conduta do profissional. Como em todas as áreas, na educação não é diferente, nós vamos ter maus profissionais e bons profissionais. E aí é só uma questão da gestão alinhar essa relação profissional no dia a dia. advertindo, conversando, ensinando, suspendendo, demitindo, restringindo o contrato, exonerando, enfim, de acordo com a lei, de acordo com a situação de cada escola, tomando as medidas sabíveis. Mas não prejudicar todos os professores, né, com essa normatização, com essa ordem dentro da escola, nem muito menos limitar as possibilidades dos alunos, né, de ver coisas, de serem filmados, de serem fotografados, da família ter registros maravilhosos, por conta de uma tolice de achar que o professor não vai dar conta de utilizar um instrumento celular em sala de aula. Eu, particularmente, me sinto ofendida se eu for trabalhar numa escola e a escola me obrigar a guardar o celular num armário com essa alegação de que, ai, não, não, não pode usar, porque, né, sem um fundamento. Qual é o fundamento específico? Eu não vou saber usar o aparelho? Eu vou ficar atendendo ligação pessoal no meio de aula? Eu vou ficar em aplicativo de mensagem, rede social? É claro que eu não vou fazer isso, eu sou uma profissional. Se eu for usar, vai ser pra utilizar como as minhas crianças precisam e merecem, que é filmando, que é fotografando. Então, por que não usar esse aparelho? Essa é a reflexão que eu quero deixar nesse vídeo. Quero muito saber como funciona aí na sua escola, se pode, se não pode, como pode, como não pode, e o que você pensa sobre isso, se você já tinha parado, de fato, pra pensar dessa forma que eu coloquei aqui. Então, escreve pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!